Como vai você? Ainda estou aqui Quase morto de saudade Vou tentando resistir Como vai você? Ainda estou aqui Vou rebando contra o vento Vou tentando ser feliz Mas eu te amo Amo Tô sofrendo, tô vivendo por viver Mas eu te amo Só vocês Eu te amo É uma barra essa casa sem vocês Sem vocês Sem vocês Já nem sei mais o que faço Já tentei de tudo pra tirar de mim Esse amor que me tortura Se eu soubesse gostar só de mim Te expulsava do meu coração Se eu pudesse Se eu pudesse não ser como foi E aprendesse como te odiar Mas só sei sentir amor Você sabe que ganhou Mas não vou me entregar Todos meus sonhos são teus Pois com isso Pois com isso Você sempre está Mesmo quando eu penso em Deus Eu só sei te lembrar Te lembrar Te lembrar Se fosse preciso escolher O que? Em te amar O poder te esquecer Sei que o meu coração Pediria O que? Duas vezes você Duas vezes você Duas vezes você Des unhappy Bebo Tu já Duas vezes você Imagina